Fala galera, eu sou o GKD e este é o vídeo tutorial em português da nova XDJ RX2 lançada pela Pioneer DJ. A XDJ RX2 é um produto autônomo, assim como a sua antecessora, a RX1. A diferença entre uma e outra, uma foi feita totalmente em cima do kit Nexus 1, já a RX2 foi feita em cima do kit Nexus 2. Lembrando que para você obter todas as funções do equipamento, é fundamental que você prepare suas músicas, suas listas no Record Box. Então, começando aqui pelo lado esquerdo do equipamento, eu vou explicar para que funciona cada função dessa. A primeira aqui de cima, ela serve para quem gosta de usar, por exemplo, notebook. Você pode conectar um cabo de rede e ter acesso a todos os seus playlists utilizando o software Record Box. Já na opção de baixo, opção MIDI, é por exemplo, para quem gosta de usar algum software para mixar o Record Box DJ ou algum outro tipo de software. Já na opção USB, aqui no caso nós temos duas opções, USB1 e USB2, eu posso tanto utilizar aqui já o meu playlist, que previamente eu preparei no Record Box. E assim como na RX1, eu tenho duas entradas USB, que elas servem na realidade para duas coisas. Tanto para eu fazer a transição de um DJ para outro, para eu não precisar parar o som, certo? Então eu tenho um USB espetado aqui no USB1 e o outro no USB2. Quanto, por exemplo, se eu quiser gravar um set, então se eu quiser gravar um set, eu aperto o REC aqui no USB2 e eu ainda tenho a possibilidade de fazer uma marcação de track. O que seria isso? Para aquele set não ficar contínuo, eu posso marcar faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4 e assim vai, certo? Outra coisa importante, para que eu obtenha todos esses benefícios, eu sempre gosto de frisar, eu coloquei um pendrive aqui que um, eu tenho os meus playlists preparados no Record Box e já o dois não. Então, caso você tenha o equipamento e não tenha o acesso a todas as informações da música, provavelmente o que aconteceu é que você não preparou as suas músicas no Record Box. E caso você tenha feito isso, repare que assim que eu acessar o meu pendrive 2, a primeira coisa que o equipamento vai fazer é me avisar que para eu ter um desempenho melhor com o equipamento, eu preciso preparar as minhas músicas no Record Box, certo? Então, aqui embaixo eu tenho a opção Time Mode e Auto Queue, então eu posso deixar em contagem progressiva, contagem regressiva, aqui eu tenho a opção de Quantize. Para que serve essa função Quantize acionada? Ela é muito importante para quem usa loops, ok? Porque é praticamente impossível a gente fazer loops no tempo perfeito da música. Então, assim que você preparar suas músicas no Record Box, tiver feito a lição de casa, o seu beat grid estiver todo certinho, quando você aciona a tecla Quantize, ele respeita a grade da música para que você possa fazer loops perfeitos, ok? Então, vindo aqui em cima, eu tenho a opção Browse, certo? Para você ter acesso ao seu playlist. Então, eu carrego por aqui, uma outra faixa. O Browse eu posso acessar de duas maneiras. Ou eu aperto aqui, certo? Carrego outra faixa. Ou eu aperto o Back aqui e ele vai voltar para o Browse. A opção Tag List é para que, no caso, vamos supor que eu tenha uma lista muito grande e que eu queira, por exemplo, simplesmente taguear algumas faixas daquela lista gigantesca. Então, a opção Tag List serve para isso. Já a opção Info, ele vai te dar a informação daquela faixa que estiver selecionada, no caso. Aqui eu tenho o menu Utility, para que você entre nas configurações do equipamento. Inclusive, aqui no final, você tem a versão do Farmer, para saber se ele está atualizado ou não. E aqui eu tenho um browser muito parecido com o que é o browser do CDJ-2000 Nexus 2. Então, se vocês repararem, ele é idêntico, é o mesmo, certo? Então, aqui eu tenho o Back, aqui eu tenho o Tag List, a opção de selecionar músicas para o Tag List e removê-las. Aqui eu tenho opções de pequenas configurações, se eu quiser deixar o meu display somente azul ou colorido. Eu posso mudar o valor do meu Quantize, dentre outras coisas. Aqui agora eu tenho como editar as minhas faixas relacionadas, que antes só era possível pelo software. E aqui abaixo do browser, eu tenho a opção de qual canal que eu vou selecionar a minha faixa, que eu vou carregar a minha faixa. Então, agora vamos falar sobre os decks. Se a gente reparar, os decks são iguais, assim como qualquer controlador ou CDJ. A diferença é somente na parte superior. Nós temos o Play, nós temos o Queue, onde a faixa volta para o ponto inicial. Então, aqui nós temos os pads e a diferença da XDJ-RX para a XDJ-RX2, que agora nós temos oito pads de cada lado, certo? Então, a primeira opção aqui que nós temos é a de Hot Queue. A segunda opção aqui é a de Bit Loop. Então, eu posso fazer um loop aqui, clicando um pad, que ele vai me fazer um loop, por exemplo, de oito tempos. Certo? Já a opção Sleep Loop, na verdade, eu posso interagir com tempos da música sem que ela pare de tocar por baixo. No loop, se eu fizer um loop de oito tempos e deixar eternamente, a música vai tocar eternamente. Aqui não. No Sleep, a música não para de correr por baixo. Então, por exemplo... Então, repare que a música não para. Ok? Já na opção Beat Jump, eu posso pular alguns beats da música. Então, aqui, ó... Pulei oito tempos. Voltei quatro. Aqui do lado direito, nós temos o tempo, conhecido como pitch, para quem utilizava os toca-discos. Aqui, no caso, é tempo, porque o pitch tem a ver com afinação. E, através da tecla Master Tempo, eu posso alterar a velocidade, o BPM da minha música, sem que altere o tom. Ok? Então, aqui eu tenho os valores de tempo, de porcentagem de tempo, que seria 10%, que ele marca aqui no display. Dezesseis por cento, mais e menos. O wide, que é cem por cento, mais e cem por cento, menos. Seis por cento. E a mais utilizada, que seria 10%. Aqui, eu tenho a opção Vinil, do Jog, Vinil ou CDJ. Aqui, eu tenho a opção Shift, que ela é um afiliar de diversas funções. Aqui, eu tenho o Search, que eu posso adiantar ou atrasar a faixa. Aqui, eu tenho o Track Search, que no caso, eu troco de faixa. É muito importante ressaltar que, para quem usa Hot Kill, não carreguem as músicas pelo Track Search. Então, para você carregar os seus Hot Kills, que você já fez no Rekordbox, sempre carregue suas músicas aqui pelo browser. Ok? Porque assim ele carrega o seu Hot Kill automaticamente. Se você mudar pelo Track Search, ele vai carregar a sua música, mas não vai carregar o seu Hot Kill automaticamente. Ok? Então, aqui eu tenho a opção Sleep, assim como o Sleep Loop aqui, o Sleep serve para quê? Para que eu possa interagir com a música, sem que atrapalhe no andamento natural da música por baixo. Ou seja, ela não para de correr por baixo. Então, se eu acionar, por exemplo, um Reverse, um Vinyl Break, a música vai continuar do ponto que ela estava. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou acionar o Sleep junto com o Reverse. Então, repare que a música não para de correr por baixo. Por exemplo, com o Vinyl Break. Aqui eu tenho o ajuste do Vinyl Break. Então, eu deixo aqui nessa posição de meio-dia, para ele dar esse tipo de sonoridade. Então, quanto mais para a direita eu acionar, mais lento ele vai parar e voltar. E quanto mais para a esquerda eu deixar, mais rápido ele vai parar. Então, eu deixo aqui para dar esse efeito de Vinyl Break. Então, aqui eu tenho... Bom, primeiramente deixa eu falar do Loop, né? Apesar da gente ter a opção de fazer aqui pelo Beat Loop, assim como equipamentos anteriores, a gente pode fazer os Loops de diversas maneiras. Uma delas é, se eu segurar aqui uns dois segundos, um segundo, ele vai fazer um Loop de quatro tempos, certo? Para eu sair, só clicar na saída, ok? Se eu quiser voltar, Reloop, ele vai voltar para o meu último Loop. Outra maneira de eu fazer o Loop é eu apertando o IN e o ALT, escolhendo o tempo que eu quero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, certo? Então, para isso, o Quantize é muito importante estar acionado, certo? Que ele vai respeitar essa grade aqui, para que meu Loop fique perfeito e eu possa, no caso, mixar uma segunda música, ok? Já aqui do lado, eu tenho a opção de dividir o Loop ou dobrá-lo, do tamanho que eu quiser. Já aqui na opção Deletar e Memorizar, o que eu posso fazer? Antigamente, a gente tinha que dar o Play Pause e ficar procurando o ponto da música, certo? Algum ponto de Play. Muito importante que a gente faça isso hoje, já no Record Box. A gente prepare o nosso ponto de Kill no Record Box. Então, o que é legal? Aqui eu tenho a opção de marcar vários pontos de Kill, tanto no Record Box, quanto se eu quiser marcar aqui no momento. Então, vamos supor que eu queira marcar esse ponto aqui de Kill. Eu venho aqui, Pause, Kill, Memory, certo? Então, se vocês repararem, eu tenho dois pontos de Kill. Eu posso iniciar minha mixagem, tanto do ponto 1, quanto do ponto 2. Lembrando que eu aconselho vocês fazerem esse tipo de marcação no Record Box. Mas caso, em uma emergência, você precise fazer a marcação, você tem a possibilidade aqui. Então, falando aqui da parte de cima, nós temos microfone, ok? A opção de ligar e desligar o microfone. E nós temos também um equalizador de grave e agudo de microfone e aqui os volumes, certo? Falando do deck do lado direito, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Aqui eu tenho a possibilidade de colocar dois pendrives, sendo que no pendrive 2 eu posso tanto ter o acesso para fazer a transição de um DJ para o outro, quanto eu posso usar a segunda entrada USB para começar a gravar um set, ok? Então, agora vamos falar do mixer. Começando de baixo para cima, aqui nós temos o crossfader. Aqui nós temos a possibilidade de desabilitar o crossfader. E aqui as curvas do crossfader. O que seriam essas curvas? Para quem utiliza o crossfader na mixagem, e você queira fazer uma transição de uma música para outra mais suave, essa primeira curva é a mais indicada, certo? Já a segunda curva, reparem que com o mínimo de volume, o som abre 100%. Então, isso é bastante indicado para DJs que fazem scratchs, transformers, então, isso é indicado para eles. E aqui eu tenho a possibilidade de desabilitar o crossfader. Então, assim como em outros equipamentos, aqui eu tenho o volume do meu headphone, aqui eu posso misturar a minha pré-escuta, este é o Q do canal 1, o Q do canal 2 e o Q do master. O Q do master você vai ouvir tudo o que estiver saindo nas caixas. Então, aqui nós temos o SoundColor FX, muito parecido com o que é do kit Nexus 2, do mixer DJM900 Nexus 2. Nós temos um parâmetro aqui, para o Color FX, certo? Então, aqui nós temos o Noise, nós temos o Filtro, temos o Dub Echo, Sweep, e aqui nós temos os parâmetros. Então, esses botões são do SoundColor FX, já aqui nós temos o equalizador de três bandas, Grave, Médio, Agudo, e Ganho. Agudo, Médio, Grave. Certo? Aqui a mesma coisa. Grave, Médio, Agudo, e Ganho. Acima nós temos as chaves seletoras, aqui para os decks, caso você queira ligar um CDJ, ou um toca-disco, certo? Aqui nós temos, ao centro, temos o Master, e outra novidade que não tínhamos, na XDJ-RX1, na primeira versão, a opção de Buff Monitor. Então, nós temos o nosso retorno aqui, um botão dedicado, só para ele. E assim como, em outras versões, nós temos o BitFX aqui, bem... Nós temos o BitFX, já conhecido, né? Então, aqui nós temos efeitos que já vinham na XDJ-RX1. E outra coisa importante, lembrar aqui nesse review, que eu esqueci de falar aqui nos decks, que a gente tem a opção de Sync. Ok? Então, este foi o vídeo tutorial em português, da XDJ-RX2. Lembre-se que, para você ter o melhor desempenho desse tipo de equipamento, tanto a 1 quanto a 2, é fundamental que você prepare as suas listas no Rekordbox. Eu vou deixar aqui, nas descrições do vídeo, a série de vídeos que eu fiz, sobre o Rekordbox, tanto o Performance quanto o DJ. E lá eu estou explicando, tim-tim por tim-tim, passo a passo, como você preparar as suas listas. Ok? Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.